O Flamengo venceu a equipe do CSA pelo placar de 1x0 no Maracanã, com mais um recorde de público, quase 70 mil rubro-negros no Maraca. O jogo foi muito pegado, o Flamengo e os jogadores do Mengão sentiram o cansaço, até porque no último jogo da quarta-feira contra o Grêmio, os jogadores deram o seu máximo, chegaram ali no seu limite e já vieram sentir nesse jogo contra o CSA, onde o Mengão ganhou com um gol de Arrascaeta pelo placar de 1x0. O Flamengo continua líder, com a mesma vantagem ainda de 10 pontos para o Palmeiras, que também venceu na rodada. E é aí, galera, que eu quero conversar com vocês. O que vocês acham, o que vocês acharam dessa jogada onde foi marcado o pênalti para a equipe do Palmeiras? Se liga aí! Como vocês acabaram de ver, e vocês ainda estão vendo aqui do ladinho aqui, é um absurdo, é um absurdo o que o árbitro viram no lance e conseguiram dar um pênalti onde não existiu nada, não teve contato, não teve porra nenhuma. Cadê o pessoal do Varmengo que fala que o VAR, que a arbitragem, estão todas a favor do Flamengo, que roubam a favor do Flamengo, que dão pênaltis onde não existe a favor do Flamengo? O que eu vejo é o contrário. O Flamengo vem sofrendo muito com as arbitragens, com os lances que não são marcados, principalmente pênaltis. Não é a primeira vez, não é a segunda, como diz o Jorge Jesus. Não é a segunda, a terceira, a quarta, agora 5-1, como diz o Jorge Jesus. Pelo amor de Deus, cara, pelo amor de Deus, esse lance aí poderia ter mudado o campeonato. Por quê? O Flamengo sentiu muito o cansaço no seu jogo e poderia até ter vacilado, até ter saído com um empate. O CSA conseguiu ainda, em umas três jogadas ali, três jogadas de perigo, onde o Diego Alves salvou a equipe do Flamengo. Mas o Flamengo poderia ter saído ali com um empate, poderia ter perdido dois pontos, a vantagem poderia ter caído para sete pontos. Por quê? Mas eu não estou aqui falando, a vantagem caiu para sete pontos, é um desastre. Não, não é isso. O desastre, sabe o que é? É o Palmeiras querer tirar pontos do Flamengo com a ajuda do VAR, com a ajuda da arbitragem. No absurdo que vocês estão vendo aí na tela, aonde que isso foi pênalti, aonde que teve o contato dos jogadores ali, do jogador da equipe do Havaí com o Davidson, onde vocês estão vendo o contato, não existe o contato. O árbitro, se não tivesse VAR, era uma coisa, agora ele foi lá na tela, no visor, ver o lance e deu com a certeza que teve toque. Como diz o Mauro César, é brincar com a nossa inteligência, é brincar com a inteligência do torcedor, das pessoas que são coerentes, que vê o futebol com outros olhos. É brincadeira o que estão querendo fazer com o Flamengo e estão querendo de todo custo levar a taça do Campeonato Brasileiro, deixar a taça lá para a equipe, de alguma equipe de São Paulo, principalmente Palmeiras. Querem acabar com o Flamengo, não querem que o Flamengo seja campeão de nada, de jeito nenhum. Eles estão tentando isso com todas as forças, e não querem que o Flamengo seja campeão. Mas o Megão vai ser campeão, galera. Vai ser campeão. Mantemos aí a vantagem de 10 pontos. O Flamengo na raça, no cansaço, se dando o máximo, os jogadores correndo. A gente vê ali no jogo contra o ACSA, a perna dos jogadores pesada, no lance onde o Gabigol chega na frente do goleiro. Ele vai chutar, cara. A gente vê a perna pesada dele, chuta, a bola sai fraca, sem força já. Então, o Flamengo está se doando ao máximo para conquistar esses campeonatos, o Brasileirão e a Libertadores. Enquanto, enquanto, outros aí estão querendo um negócio mais fácil, mamão com açúcar, ou melhor, é mamão com açúcar mesmo. Ganhar um campeonato no roubo, no favorecimento. É absurdo, galera. Desculpe o desabafo, mas é absurdo, absurdo, esse pênalti dado para o Palmeiras. Já no finalzinho aí, passaram a mão na equipe do Havaí. Passaram a mão na equipe do Havaí. É triste. Triste. Mas é isso, galera. Se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho das notificações e compartilhe se der. Beleza, galera? Então é isso. Até o próximo vídeo. Salvações, roubo-meireiro.